A gente falou que o iX é importante, vamos supor que agora a gente tem aí uma instituição que ela é um bom sistema autônomo, ela tá fazendo as configurações certinhas, aí ela tem benefícios em se conectar no iX? E em se conectar em mais de um iX, vale a pena? Ela deve procurar todos os iX aí do Brasil, fora do Brasil? É porque a gente percebe que o iX em São Paulo é o maior do mundo. O pessoal, beleza, então se eu me conectar em São Paulo, tô bem. Mas o cara mora em Manaus. E aí ele só se conecta em São Paulo. O que você acha nessa questão de eu me conecto em todas as localidades do iX, por exemplo, ou não? Ah, com certeza não. Assim, o cara, existe uma suposta modinha que acontece entre alguns provedores de trânsito que é, eu vou me conectar a todos os iX e eu sou o melhor provedor de trânsito por causa disso. Isso é uma grande besteira. Assim, não é verdade. Eu vejo o seguinte, existem dois motivos reais pelos quais você se conecta ao iX. Existem outros, mas dois principais motivos pelos quais você se conecta ao iX. Um é pra alcançar os determinados conteúdos e principalmente volumetria de dados e outra redução de latência. Redução de latência, você... Redução de latência com o quê? Com o que você quer buscar. Então, se você tem uma universidade na sua região e você quer acessar o conteúdo que tá lá dentro, você não é indo a... Ou você tá em Manaus ou Mato Grosso do Sul, não é indo a São Paulo que você vai reduzir essa latência. Pra isso, você se conecta ao iX regional. Um outro motivo pra você se conectar ao iX é justamente pra uma redução de custo ou uma melhor manipulação dos atributos do protocolo de roteamento pra você alcançar mais adequadamente os conteúdos que a sua empresa demanda. Conteúdo de redes sociais, ou tais da Over the Top, né, OTTs, que são parte significativa da internet hoje. Você indo se conectar, por exemplo, a um iX que tá lá em Amsterdã ou em Frankfurt, você tem que tomar o cuidado de, por exemplo, não tá hipoteticamente trocando tráfego com uma instituição que tá aqui no Brasil, uma organização que tá aqui no Brasil, através do iX de Frankfurt. Pra que você vai fazer isso? Ah, eu tenho um conteúdo que vem significativamente lá de Frankfurt, OVH, alguma coisa do gênero, e fica mais fácil de eu interagir, as minhas rotas são trocadas diretamente com ele. fica mais fácil de eu interagir. Isso é uma coisa inteligente. Agora, fazer por fazer é uma baita burrice. Ah, eu acho que é legal de comentar aqui, então, quanto mais iX você conecta, mais fica difícil você trabalhar no roteamento. Então, tem que ter mais estudo, mais percepção de como o seu tráfego tá indo pra cada um desses iX, pra realmente não acontecer essa situação que você comentou, né, de o seu pacotinho dar uma volta na Disney e voltar. Exatamente. Camada 8 E aí Tchau, tchau.